É provavelmente um dos últimos atos de governação de Theresa May enquanto primeira-ministra britânica, reunião do gabinete de crise com o ministro britânico dos negócios estrangeiros e altas patentes militares para analisar o impasse no Golfo. Um petroleiro britânico está arrestado pelas autoridades iranianas desde sexta-feira para Londres. O navio foi apreendido ilegalmente sob falsos pretextos e os iranianos devem libertá-lo imediatamente com a tripulação. O porta-voz de May garante que não querem um confronto com o Irão, mas consideram a situação inaceitável. O petroleiro e os 23 tripulantes estão retidos no porto de Bandarabás, no sul do Irão. São acusados de ter ignorado as autoridades depois de terem provocado um acidente.